Já ouviu falar da palavra cringe, que é mais ou menos um ataquezinho de vergonha alheia que as pessoas possuem? Se você ainda não viu isso direito, eu vou visitar hoje uma página do Twitch chamada cringe, é o arroba muito cringe. Nós vamos verificar algumas coisas que são gatilhas das pessoas, gatinhos, cachorros, miaus. Bora pro vídeo. E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, eu sou o Andy. Vamos para os vídeos sem delongas. Tem essa pessoa aqui que é melhor a gente não colocar o áudio, porque é tudo relacionado ao pagodezinho dela, pode dar copyright. A gente, ela simplesmente fica dançando o tempo inteiro, olhando com a mesma expressão pra câmera, como se ela estivesse sensualizando bastante. E não para, é só isso mesmo. É só isso. Tipo, eu não tenho um ataque de vergonha alheia. Eu não consigo sentir vergonha alheia das pessoas, porque as pessoas estão colocando pra dar vergonha ou de propósito. Eu não sei qual que é, bem, tudo. Quando elas colocam isso na internet, só que eu sei que é feito por elas. Então, eu não consigo sentir vergonha por elas, porque foram elas que postaram. Pra mim é só... Estranho. Vamos ver essa próxima aqui. Oi, sim, pai. Você vai me beijar, mas... Eu não vou ler isso, não. Não, não. Chate errado, foi mal aí. O que foi isso? Bicho, não. Não, não, não. Não. Não, não, não. Não. Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui é um bom exemplo de ataque de vergonha alheia. Eu não sinto mal por essa pessoa aqui, porque ela sabe o que ela tá fazendo. Tá, vamos seguir. Você gosta de anime? Tá zoando? Jutsu, bola de fogo! Ai, ele gosta de anime. É K-pop. Você já escutou alguma vez? Esse é o Lucas... Esse é o... Esse é o Lucas Neto? Esse é o Lucas Neto? Acampamento de Férias 3. Esse é o Lucas Neto? Eu não... K-pop é o Lucas Neto? Ele fala coreano. Ah, para tudo! Ele acabou de falar em coreano e fez um sinal no coração pra mim. E games? Você gosta de games? 10 barra 10. E música pop? Você já escutou alguma vez? Hum... O... O... Nananananana... Ai, ele é minha alma gêmea. Ele gosta de tudo que eu gosto. Eu tô apaixonada por ele. Oi? 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 É... 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 Fiquei... meu Deus bicho, não ah, ok dúvidas sobre as box braids não sei o que é isso como que você lava a cabeça? alguém me fala porque também não sei ela tá usando trança e ela não sabe que você pode lavar o cabelo ah não, sério? ah, tá certo ah, vamos pro próximo perdi 10 anos de vida a voz de uma nação respeito é que queremos isso é que merecemos guardar precocemente pra salvar a nossa gente escutem este canto pois é o bravo e o brumante olha, eu retiro o que eu disse no começo do vídeo no começo do vídeo eu consigo sentir sim que essas pessoas elas eu acho que elas se voluntariaram pra fazer o vídeo mas não sabia como é que ia ficar e se sabia você cometeu um gravíssimo erro na sua vida sua cara tá nesse vídeo pra sempre pra sempre nossa tô atônito vamos pôr essa outra coisa aqui eu chamo o garçom de doutor meu Deus Felipe eu te amo tá bom que diabo de pássaro é esse? eu te apresento meu passaralho ele canta bonito sabia? é? bonitinho meu passaralho posso brincar com ele? pode posso? não, não, não não, para, para, para para esse vídeo eu acho que esse vídeo tá me fazendo um pouco de mal estão sentindo a queimação velho eu não sabia que cringe era o senhor nossa tava voltando da aula a pé com medo de ser assaltado eu esqueci que tava com esse bagulho na cara as pessoas devem ter ficado com medo de ser assaltadas por mim isso sim isso moça olha seu telefone eu não vou falar nada de você olha seu telefone quem vai ter medo de ser assaltado por alguém com um telefone desse e consegue tampar o rosto por completo do tamanho da tela quem? ai, tá com a blusinha do Felipe Lantz quem? 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 ih, rapaz isso aqui isso aqui vai ser complicado vamos lá mulher jogadora no Free Fire eu represento é só capa de Scar pra mostrar quem tá lendo de MP40 nunca falho na missão eu não vou sossegar até tu deitar no chão mulher jogadora no acho que ela teve intenção de fazer o vídeo mas não sabia bem como fazer virou essa estátua em peruca fazendo de conta de que é super jogadora de Free Fire ah, não é tão ruim não é tão ruim aí fica difícil não se apaixona nossa eu nunca mais me apaixonaria por algum bandido os bandidos é olha são personagens legais mas isso aqui tá num contexto muito estranho eu vou deixar pra lá vamos ver isso aqui quando eu vejo o crush ixi que que isso quando você vê o crush você vira um monstro e o que você tem no seu corpo começa a fazer vai ver um médico um médico sem brincadeira me perguntaram porque eu bebo tanta monstra por dia e eu falei ah, porque eu gosto mas na verdade o que eu queria falar era sabe, eu bebo monstra mas eu não gosto mas a monstra me faz esquecer os meus problemas olha, qual que é esse hype da monstra assim eu gosto de tomar a monstra né não me faz esquecer nada porque assim não é uma bebida alcoólica não te deixa loucão não te deixa nada é um energético e qual que é a hype de falar da monstra você pode tomar e não falar nada igual você toma refrio ou você toma suco sei lá é só não só não falar sobre monstra tem que falar sei lá não, não, não não, não isso aqui não isso aqui não isso aqui não temos limites temos limites aqui spoiler da bíblia o personagem principal morre esse rapaz aqui foi inteligente olha não foi cringe isso aqui não devia estar nessa página isso aqui não merecia isso porque ele teve a genialidade de fazer esse spoiler da vida né que todo mundo sabe e esse esse detalhe aqui é maravilhoso e a mãe perguntando é isso aqui foi isso nada mãe nada mãe ele 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 fez um trabalho aqui legal tem que liberar uma mãe que ela tem uns medicinais deixa uma boa alguém 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 quer comentar como esse cara é meio estranho ele tem o formato da máscara certinho a máscara foi feita pra ele ou ele foi feita pra máscara fica aí o questionamento eu já disse eu já disse sou frio não me importo antes era só um burro que quebrava a cara e sofria hoje eu sou uma pessoa pior pessoa desse mundo graças a quem minha ex valeu por me mudar e eu precisava ela só não mudou seu português se ela tivesse mudado PT BR é talvez tivesse ajudado um pouquinho melhor vamos acabar o vídeo vamos não vamos terminar com esse aqui que deve ser um pouquinho mais good vibes se você chegou até aqui se você sobreviveu até aqui deixa seu gostei se inscreve aí e vamos pro último vocês não tem estilo acondizente com a frase de cima aqui vocês detalhe vocês não vocês passam longe de favela tem vinho aqui tem vinho aqui tá não vocês não são favela dá uma vontadezinha de cometer suíto tchau Amém.